Olha, o Ministério da Agricultura aqui no Brasil publicou na última segunda-feira uma portaria de número 664 que aprova uma série de novas exigências para a produção e venda de carne moída pelos frigoríficos brasileiros. As regras não se aplicam para a carne moída dentro dos açougues e supermercados, apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos do produto às lojas. A norma entra em vigor a partir do dia 1º de novembro para estabelecimentos de indústria produtoras de carne moída que sejam registradas junto aos órgãos de inspeção de produtos de origem animal. Eles serão prazo de um ano para se adequarem às condições previstas na portaria. Em outubro do ano passado, as mudanças propostas foram colocadas em consulta pública pelo Ministério. O órgão afirma que o novo regulamento visa assegurar a segurança dos produtos, bem como a transparência aos consumidores. Presta atenção para as regras. A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada pacote do produto ter peso máximo de 1 kg. Não é permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas, da raspagem de ossos ou obtidas de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. A carne obtida das massas musculares esqueléticas é ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída. A porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. A matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a omitação de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida em temperaturas entre 0 e 4 graus centígrados e a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus centígrados. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido. Vamos ver!